Os trabalhadores da limpeza urbana de Maceió estiveram por uma semana em greve. E por conta disso, o lixo se acumula nas ruas da capital Maceió. Bruno Protazzi está ao vivo em um ponto, gente, caótico. Quer saber onde é? Pra lá que a gente se leva agora. Bruno Protazzi, contigo. Onde é que você tá, hein? O lixo ainda continua por aí, é esse problema sério com você agora. Continua assim, viu Douglas? Estou na Avenida Maceió, bem perto da popular Feirinha do Tabuleiro, parte alta da cidade. Olha só, a gente já vai mostrar na imagem aqui. Todo esse material aqui é lixo que deveria ter sido recolhido nesta semana. Aliás, desde sexta-feira da semana passada. Mas ele continua aqui e se acumula. E aí vai ficando cada vez pior. A gente tá mostrando só uma parte da rua, tá? De todo esse cenário, porque o recolhimento aqui não é feito de acordo com os moradores. Desde sexta-feira, ele passa aqui o caminhão de lixo pra fazer o recolhimento na segunda, na quarta e na sexta. Os moradores me informaram que, por exemplo, passa cedinho, por volta das seis, seis e meia da manhã. Então, hoje é quarta-feira, já deveria ter passado por aqui nesse horário. Mas até agora, nada. E o lixo continua se acumulando em diversos pontos dessa grande rua aqui no Tabuleiro do Martins. Olha só, aqui na frente, por exemplo, não tem mais espaço nenhum aqui pra colocar lixo. Já tá tudo lotado. O recolhimento não foi feito ainda. Mais à frente ali, a gente consegue observar também na porta das residências, sacos de lixo. E aí, fica um transtorno para os moradores. Eu estou aqui ao lado do Everaldo Pontes, que vai conversar com a gente. Everaldo, bom dia. Desde sexta-feira, então, nada do caminhão de lixo. O mundo tá assim, nas portas tudo, em todo canto aqui, lixo. Pra onde eu moro ali, no Tabuleiro Novo, um rato, tudo cheio de lixo. Nas portas, onde você passa, é cheio. Cheio de otário mesmo. Tudo topado de lixo. Que lá, 10 de sábado também que não passa. Que passa sexta aqui, sábado lá. E 10 dias que não passa tudo, onde você passa aqui, só é lixo. Só vai acumulando. Só vai acumulando. Você passar, tá assim, nessas ruas por aqui, o senhor andando, tudo só é lixo. O problema, né, Everaldo, porque vai tudo ficando do lado de fora, na porta das casas. É, aquele que já era pra ter passado, tá? Ainda não passou. Não passou nem... Eu vi ele passar aqui quarta-feira. Na sexta não passou. No sábado não passou lá, nem aqui até hoje. Hoje é quarta e nada de lixo aqui. Nessa parte aqui do Tabuleiro, por onde você andar, vai encontrar? Se você andar em qualquer rua que você andar aqui, só é lixo. Muito, muito lixo mesmo. Tá muito acumulado de lixo. As portas tudo cheias de lixo. Obrigado, viu, Everaldo, por ter falado com a gente. Então, a gente também, viu, Douglas, deu uma volta antes de entrar ao vivo aqui nesta região. Como eu disse, fica a próxima Feirinha do Tabuleiro. Em várias ruas também apresentam esse mesmo cenário. Lembrando que a greve já terminou, a paralisação dos funcionários, o serviço foi retomado. Há outras regiões também com o mesmo problema do acúmulo de lixo. E esse serviço, portanto, deve ser regularizado gradativamente. Enquanto isso, infelizmente, o transtorno vai sendo grande para moradores de diferentes regiões aqui de Maceió. Como a gente viu aqui na Avenida Maceió, no bairro do Tabuleiro, onde há o acúmulo muito grande de lixo por aqui. É uma área residencial, tem um colégio também por aqui nessa região. Mais à frente há uma área comercial e a situação é a mesma nesses locais que a gente passou agora pela manhã. Douglas. Valeu, Bruno. Muito obrigado. E ninguém merece ter lixo na porta de casa sem recolhimento, né? E o problema continua porque a gente sai do Bruno e vai falar com a Mônica Hermílio, porque ela está no bairro de Bebedouro e por lá também tem lixo acumulado pelas ruas. Vamos com ela. Mônica Hermílio, contigo. Estou vendo aí que montão de lixo é esse, Mônica. Também um problema aí tomando conta das ruas, né? Pois é, Douglas. Parece que os órgãos públicos não enxergam essa montanha de lixo que a gente consegue ver. Eu estou na Avenida Doutor Oswaldo Cruz, no bairro do Bebedouro, no Flechal. E a situação que a gente encontra de lixo é essa. Eu vou chegar perto para você ver o tamanho do problema. É muito lixo. Os moradores dizem que já perderam as esperanças, já reclamaram. Primeiro que eles acham, tem certeza que estão esquecidos aqui no Flechal, né? Olha só, Douglas, quanto lixo. Tem condições de alguém viver, né? Ter uma vida saudável, ter uma vida tranquila com tanto lixo assim. Por isso os moradores daqui do Flechal chamaram a nossa equipe para a gente mostrar essa situação. Estou aqui com o Renato. Renato, eu vi, quando a gente estava esperando para entrar, o pessoal chega, joga lixo aqui, não tem coleta. Como é que é isso aqui? Esse lixo é 24 horas? É, se você deixar o lixo na porta, o caminhão do lixo não pega. Você tem que jogar aqui. Mas aqui eles pegam? Eles pegam se você estiver aqui. Aqui no Flechal a gente está passando por maus bocados, né? Por culpa da incompetência da nossa prefeitura, do nosso MPF, do nosso MP, que ele nos insulta a ficar aqui no local desse. Eles falam que a gente tem que ficar aqui porque a gente foi afetado por Abraxquém e a gente está aqui e não estão nem aí para a gente. Duas de à tarde, gente, duas de à tarde, a gente estava fazendo a instalação de internet ali. Um cara chegou, quebrou o vrido do carro da professora do colégio aqui, do único colégio que tem aqui, que se eu não me engano é o Bom Conselho, que ficou aqui no lugar do Santa Amélia. Quebrou, levou a carteira dela, levou o sonzinho do carro dela. Ou seja, além de tudo, além do lixo, também tem insegurança. Pessoal, a gente está mostrando esse lixo aqui, mas os problemas não param por aí não, tá, Douglas? Falta de iluminação também, que a gente fala daqui a pouco, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um buraco que está tirando o sossego dos moradores. Porque quem mora aqui ainda, precisa passar, tem que enfrentar uma buraqueira, um buraco coberto por água, que quem não conhece o local cai e é prejuízo. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, já já eu volto. Ok, Mônica, muito obrigado. Obrigado, voltando à história do lixo, tá, gente? Se tem problema aí, se tem lixo aí pertinho da sua rua, de onde você mora, manda para o nosso Pajuzap. Esse é o número, tá? 3512-0931. E a gente vai dizer, ó, tal bairro está com problema que a gente já foi agora feirinha no tabuleiro. Tá difícil. A gente está ao vivo aí com imagens agora do bairro de Bebedouro. Também lixo. A paralisação do pessoal da limpeza urbana da capital ocasionou tudo isso. Eles falam que o problema já foi resolvido, eles conseguiram contornar a situação, eles reclamavam do atraso de salário, repasse da prefeitura para a empresa terceirizada. Mas o problema é que o lixo continua, né? Em várias partes da capital. Aí é bebedouro ao vivo, mas se tem lixo aí na sua rua, o recolhimento não está acontecendo, a coleta não está passando por aí, olha essas imagens. De agora a pouco, na feirinha do tabuleiro. Olha esse container como é que está. Olha o outro container. Cheio, gente. Isso é um problema de saúde pública. Olha o urubu. Urubu só vai onde tem o mau cheiro, coisa terrível. Carniça, coisa ruim. E aí é esse aí, no entorno da feirinha do tabuleiro desse jeito. Também tem lixo aí pertinho de onde você mora? Manda pra gente. Vamos cobrar da Prefeitura de Maceió, né? Da SUDES, que é a Superintendência de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura, que cuida dessa parte do lixo. 35120931. Você manda, sem lixo, a coleta não está aparecendo, não está passando por aí. Desde quando? O morador acabou de falar com a gente aqui ao vivo, né? Desde sexta. Então, sexta não passou. Sábado, domingo. Segunda, terça, quarta. Seis dias sem passar? Dá nisso, né? É uma cena triste, lamentável. Imagens de agora a pouco. Sou um telespectador que mandou. Por isso que é importante você participar, pra que a gente possa correr atrás e cobrar a quem de direito, de fato, quem pode resolver o problema, uma resposta pra você. 35120931. É o nosso Pajuzap, nosso canal de conversa com você que está em casa, que está no trabalho, nos acompanhando em qualquer lugar. Tem lixo aí? Tem problema? Manda 35120931. Tchau. Tchau. Tchau.